O Vitória entra em campo no domingo para a última partida do Campeonato Brasileiro. O jogo vai definir se o rubro negro será rebaixado ou não. O time fez o penúltimo treino antes do jogo e decidiu antecipar a concentração. O técnico Wagner Lopes terá uma mudança importante para enfrentar o Vila Nova. Não vai ter o volante João Pedro, expulso na última partida, e Cedric deve ser o substituto. Três times e uma única vaga. Além do Vitória, Remo e Londrina também lutam contra o rebaixamento, mas só um deles vai escapar. Apesar de não depender mais só de si para evitar a queda, o técnico Wagner Lopes reforçou que o importante é fazer sua parte e vencer o adversário. É ter equilíbrio, a motivação tem que estar lá em cima, só pelo simples fato de representar o Vitória já é o suficiente para estar motivado. O duelo vai definir a vida do Vitória em 2022. A equipe conta com o apoio da torcida. Muito importante nesse momento, mesmo com todo o sofrimento, mesmo com tudo que se ouve fora, é importante a energia positiva, é importante a presença do nosso torcedor. A gente conta com o apoio, a gente espera que o nosso torcedor compareça e nos ajude a sair dessa situação.